Eu não sei se eu vou poder ir com você pra Itália. Eu tenho medo da reação do Dado. Por acaso ele manda em você? Não. Só que ele pode querer terminar comigo por causa disso. Engraçado, né, Débora? Como são as coisas? De mim você sempre fugiu. Agora do Dado, você não quer se ver livre nem por uns dias. Puxa, Tony, também não é assim. É assim. Você sabe o que é. Mas no fundo você tem razão. Eu sempre fui um otário com você. Eu nunca te respeitei, nunca te dei valor. Isso tá certo. Tá certo, sim. Não tem que ir pra Itália comigo, não. Eu não mereço. Eu não disse isso. O que é que você tá dizendo? Olha, esquece. Esquece isso que eu te pedi. Sei lá, eu dou um jeito de segurar essa barra sozinho. Espera, Tony. Você tem razão. Eu tenho sido ingrata com você e com o avôzinho. Eu não posso te abandonar numa hora dessas. Então quer dizer que... Tudo assim. Pode contar comigo. Oh, Fausto. Eu tinha me esquecido como é bom ser paparicada. Olha, se não fosse você, eu não sei o que seria de mim ontem à noite. Que isso, Joana. Afinal de contas, pra que que servem os... Amigos? É. Olha, eu nunca vou me esquecer disso, viu? Eu até comprei um presentinho pra você. Pra que presente, Joana? Eu não precisava. É, besteira, Fausto. É uma lembrança boba. Ah, obrigada. Nossa, Joa. Pô, mas é tão lindo. Olha só. Obrigado. Só que eu vou ter que esconder isso aqui da Alex, né? Ah, é? Não sei se você sabe, ela tá morrendo de ciúme da gente. Ah, é? Poxa, que chato, Fausto. Olha, mas eu e a Alex, nós somos amigas há tempos. Se você quiser, eu posso falar com ela. Não, não, não. Não precisa se preocupar. Eu já esclareci tudo com ela. O que eu não quero é que você fique estressada com problemas que não são teus. Não, não, Fausto. Mas olha, se você precisar, é só conversar comigo, tá legal? Tá bom. Vamos jantar? Claro. Você tem me surpreendido tanto, Fausto. É? É. Sei lá, você parecia uma pessoa fria, insensível. Só que agora parece um outro homem. Eu gosto muito mais desse Fausto que tá na minha frente do que aquele que chegou na malhação. Mas eu sou esse Fausto que tá aqui na tua frente, Joana. O outro era só um personagem que eu inventei. Por quê? Acho que pra me defender de alguma forma. Quando você começou a resistir tanto à minha invasão. É. Se eu soubesse que você era tão doce, as coisas teriam sido bem diferentes. Porque agora eu consigo confiar em você, Fausto. Joana, quem sabe um dia eu também possa confiar o suficiente em você pra eu poder... você poder me contar aquele seu segredo tão bem guardado que você não conta pra ninguém, não é? É. Quem sabe? Ai, meu Deus. Joana, me dá só um minutinho que eu já volto. Alex! Me deixa, Fausto. Eu não quero mais falar com você. Volta lá pra Joana, tá? Eu não vou voltar, porque não está acontecendo nada, absolutamente nada, entre eu e a sua amiga Joana. Ah, não? E aquela cena romântica entre vocês dois era puro delírio meu? Você está interpretando as coisas de maneira errada. Errada? Não, 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 Fausto. Está tudo muito claro pra mim. Você e a Joana estão apaixonados um pelo outro. O que é isso, Alex? Esse homem está te deixando raciocinar direito. Não. Pensa um pouco. Você acha que se estivesse acontecendo alguma coisa entre eu e a Joana, a gente estava se encontrando no teu restaurante, Alex? Não sei, Fausto. Sinceramente, eu não sei. Então me diz. Qual é o jogo, então? Não tem jogo nenhum. Claro que tem. Olha aqui, vamos aproveitar e vamos esclarecer essa história de uma vez por todas. Por que você fica cheio de iê-iê-iê com a Joana? Não me despeça logo de uma vez, é verdade? Ah, já sei. Você vai querendo ter certeza do que a Joana sente por você pra depois me dar um chute. Olha aqui. Eu vou tentar te explicar. Vai. Eu estou interessado na Joana, sim. Mas eu quero que você fique do meu lado. Eu quero o amor das duas, porque são amores diferentes, Alex. Sim. E qual vai ser o seu próximo passo, Fausto? Encontrar uma terceira pessoa que te ofereça uma outra coisa, não é? Aí depois, uma quarta, uma quinta? O que você está pretendendo, Fausto? Formar uma areia, é isso? Formar uma família. O Fausto, você dá cada resposta tão sem sentido. Olha, você quer saber do que é mais? Me esquece, Fausto. Volta lá pra Joana. Diz que você agora está livre, entendeu? Me deixa em paz. Tchau. Tchau.